Oiê, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com você uma receita super gostosa de batata doce ao forno, uma maneira diferente de preparar a batata doce e que, assim, é uma delícia. Eu sou um pouco suspeita para falar porque essa receita é uma das minhas coringas, eu amo fazer aqui em casa e todo mundo adora. Vale muito a pena você experimentar, você precisa de poucas coisas para fazer essa receita e acredite, fica perfeito, fica maravilhoso. Então vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu só como essa receita é super gostosa? Prepare na sua casa e compartilhe com alguém que você sabe que vai amar. Dê um joinha aqui pra mim nesse vídeo se você gostou, porque isso me ajuda muito e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização, nenhuma dica ou receita que eu postar. E você pode dar uma passadinha lá no blog ou me seguir nas redes sociais, por lá tem post diários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.